Olá, quinto ano! Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite, famílias! Finalizou a nossa semana, como é, quinto ano? Hoje é sexta-feira, nosso quinto dia de aula, onde vamos finalizar nossa semana com três disciplinas. Vocês vão pegar o livro de Ciências, Cidadania e Atividades de Reforço. Na mesa de estudos, vamos deixar Atividades de Reforço e Cidadania e vamos iniciar nossa aula desta sexta-feira, Consciências, onde vocês vão abrir na página 84. Vocês já viram que a Janete já colocou essa página no quadro. E a página 84 corresponde ao sistema respiratório, o qual é muito importante para o nosso organismo e também a maneira que respiramos, pois devemos respirar pelo nariz, não é quinto ano, e não pela boca. Vamos fazer toda a leitura com bastante atenção. O sistema respiratório, a respiração é muito importante para o nosso organismo. É por meio dela que o oxigênio, gás necessário à vida, é absorvido, enquanto o gás carbônico, que é tóxico, é expelido. O gás é captado pelas células do corpo para ser utilizado em reações que liberam a energia necessária aos nossos processos vitais. O sistema respiratório é formado por várias estruturas e órgãos responsáveis pela respiração. Esse sistema é constituído por, vamos tentar memorizar, quais são os ovos que constituem o sistema respiratório. Ele é constituído por fossas nasais ou cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, pulmões, direito e esquerdo, diafragma, diafragma, bronquios, bronquios e alvéolos. Observem a imagem que tem no livro de vocês. E a Janete trouxe essa mesma imagem. Sabemos que, vamos observar o nome de cada órgão que compõe o sistema respiratório. Na imagem, temos a faringe, traqueia, pulmões, sabemos que temos o direito e o esquerdo, diafragma, bronquios, bronquíolo, sangue enriquecido em oxigênio, avelro e sangue nervoso. Vocês observaram? Muito bem, vamos continuar nossa leitura. As vias respiratórias são constituídas por uma série de dutos que permitem ao ar passar de um ambiente externo aos pulmões e piscina inversa. Ou seja, nossas vias respiratórias, elas são formadas por dutos que permitem o ar passar. Se essa permissão do ar passar, acontece vice-versa, entrada e saída. Vamos conhecer todo o caminho que faz em nosso corpo. São três etapas. Vamos conhecê-las. Primeira, o ar do ambiente externo, que contém gás oxigênio, penetra no corpo humano através do nariz. Esse ar circula pelas cavidades nasais ou fossas nasais, onde é aquecido e umedecido. Ou seja, pelas fossas nasais, o ar é aquecido e umedecido. No segundo, depois o ar passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia. Na altura do tórax, a traqueia se bifurca em dois ramos. Quais são esses ramos? Vamos tentar memorizar o brônquio direito e o brônquio esquerdo, que penetra nos respectivos pulmões. Terceira parte, etapa. Os brônquios conduzem o ar até os bronquiolos. Dos bronquiolos, o ar finalmente chega aos aveolos, que são pequenas estruturas semelhantes a bolsas responsáveis pelas trocas das osas. Em cada pulmão, existem milhões de aveolos cobertos por capilares sanguíneos, os quais permitem que o oxigênio, no interior do aveolo, chegue ao sangue e seja distribuído por todo o corpo. Assim como permite que o gás carbônico, vindo de todas as regiões do corpo, também penetre nesses aveolos e seja levado dos pulmões para o meio externo, realizando o caminho inverso. Você sabia como se chama o processo de entrada de ar nos pulmões? Vamos conhecer aqui, Juan. A entrada de ar em nosso organismo é chamada de inspiração. Entrada de ar no organismo é chamada de inspiração. Inspiração é a entrada e expiração é a saída. Todo o processo de entrada e saída do ar, do organismo, é auxiliado por um músculo chamado de diafragma. Tanto é que temos ele na nossa imagem bem próximo aos pulmões, não é? Observe na imagem abaixo como acontece o mecanismo de inspiração e expiração do ar. Vamos observar. Temos a imagem que corresponde à inspiração. A inspiração é quando temos a entrada do ar, não é? Então, vamos lá. O peito se expande, costelas, temos as costelas, diafragma contraído. Para a inspiração, que é a saída, o peito se contrai, temos o pulmão e diafragma relaxado. A saída, não é? Vamos continuar nossa leitura. Durante o processo de inspiração, o diafragma se contrai, proporcionando o aumento da caixa torácica e a redução da pressão interna em relação à externa, Forçando o ar a entrar nos pulmões. Na expiração, ocorre o inverso. O diafragma relaxa, aumentando a pressão no interior da caixa torácica, fazendo com que o ar de dentro dos pulmões seja forçado a sair do corpo. Então, baseado nesta leitura, vamos iniciar nossas atividades, respondendo o praticando em sala de aula, está certo? O quinto ano. Vamos lá. A primeira questão diz assim, o que é o sistema respiratório? É o que é o sistema respiratório? Vocês vão voltar à página 24 e vão fazer a leitura no primeiro parágrafo e vão observar como é o sistema respiratório. O que é? Nesse momento, Tia Jamed vai escrever a resposta no quadro. Após finalizar a escrita, iremos corrigir, está certo? Tia Jamed vai escrever a resposta no quadro. Tia Jamed vai escrever a resposta no quadro. E aí, acharam? Vamos agora corrigir a nossa resposta. Tia Jamed vai escrever a resposta no quadro. Vamos lá. É o conjunto de estruturas e órgãos responsável pela respiração. Então, o sistema respiratório é o conjunto de órgãos e estruturas responsável pela nossa respiração. Segundo, quais são os órgãos e estruturas que fazem parte do sistema respiratório? Temos os órgãos e as estruturas no parágrafo da página 84, onde diz assim, que o sistema respiratório é constituído por... Então, vocês vão ler esse parágrafo, prestando bastante atenção nos nomes e em suas pronúncias e vão responder no segundo quesito. Acertam? Acertam? Amém. 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 Quais são os órgãos que fazem a estrutura do sistema respiratório e plano? São as fossas nasais ou cavidades nasais, a aparência, a laranja, a traqueia, os pulmões, direito e esquerdo, o diafragma, os brônquios, os brônquios e os alvéolos. Terceiro. Qual é a função do sistema respiratório? Qual é a função? E aí volta a página correspondente ao assunto e irão fazer a pesquisa. Tia Janine vai copiar a resposta e no final conferimos. Se vocês copiaram outra resposta que não foi exatamente esta, não tem problema. Apaga e faz a correta. Se der para memorizar, melhor ainda, tá certo? Vamos lá. Qual é a função do sistema respiratório? A função do sistema respiratório é fazer com que o oxigênio, gás necessário à vida, chegue até o sangue e elimine o gás carbônico que é tóxico ao nosso organismo. Vamos agora para a quarta questão, que é mamãe com açúcar, né meu rituano? Vamos lá. Diferencie inspiração de expiração. E aí? Podem fazer a pesquisa na página 85, Deus amigo? Pode. Mas eu sei que vocês já sabem que um é a entrada e o outro é a saída. Mas vamos colocar uma resposta adequada para o quinto ano muito inteligente, tá certo? Que a Janine vai copiar e vamos corrigir. Vamos lá. Nossa quarta questão. Diferencie inspiração de expiração. Inspiração é a entrada de ar no meio externo nos pulmões. E expiração é a saída de ar nos pulmões para o meio externo. Quinta questão. Marque B para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira alternativa. O gás essencial para o organismo. Absorvido na respiração é o gás carbônico? E aí, quinto ano? Falso dia de janeiro. Muito bem. Parabéns. Porque sabemos que é o gás, o oxigênio, não é? Então, a primeira está falsa. Segunda. Devemos respirar pelo nariz. A respiração correta é pelo nariz. Esta alternativa está correta. Parabéns. Quinto ano. Verdadeira. O gás e o oxigênio entra no nosso corpo pelo sistema circulatório? É pela circulação. É pela circulação? Não, não é quinto ano. Esta alternativa está falsa. Nos alvéolos, acontece a troca gasosa? Verdadeira. Só paramos de respirar quando dormimos. Quando estamos dormindo, a respiração para. Não, não é? Então, esta está falsa. Última alternativa. Do lado externo, de cada brônquio, existem milhões de alvéolos cobertos por capilares sanguíneos. Ao ler, eu lembro que não foi assim dessa maneira. E aí? Falsa. Muito bem, Ivana. Parabéns. Agora, essa sexta questão, ela vai ser baseada na quinta. Vamos ler. Agora, transforme as afirmativas falsas da questão anterior em verdadeira. As alternativas falsas da quinta questão, vamos escrever-as da maneira correta, tornando elas verdadeiras, como o gás oxigênio, o gás essencial para o organismo. Absorvido na respiração, é o gás carbono? Não. Então, vamos copiá-la de forma correta. A próxima alternativa falsa foi essa. O gás oxigênio entra no nosso corpo pelo sistema circulatório? Não. Sabemos que é pela respiração. E as outras alternativas iremos fazer da mesma forma, colocando elas corretas. Tá certo? Vamos lá. A primeira. Vamos lá. Quinto ano. Dia de Janeiro vai dar a alternativa falsa e ao mesmo tempo a verdadeira, que foi correta, que colocamos na maneira correta. Próxima. Esta é a falsa. O gás essencial para o organismo. Absorvido na respiração é o gás carbônico. Errado, não é? Qual é a correta? O gás essencial para o organismo. Absorvido na respiração é o oxigênio. Próxima. O gás oxigênio entra no nosso corpo pelo sistema circulatório? Está errado, não é? Correto, é. O gás oxigênio entra no nosso corpo pelo sistema respiratório. Só paramos de respirar quando dormimos? Está errado. Não paramos de respirar nem quando estamos dormindo. Do lado externo de cada brônquio existem milhões de alvéolos cobertos por capilares sanguíneos. Correto? No interior e não no lado externo. A correta é no interior. Existem milhões de alvéolos cobertos por capilares sanguíneos. Ou seja, na errada está sendo do lado externo de cada brônquio. Mas a correta é no interior de cada humano. Vamos agora para a sétima questão. Por que é importante respirar pelo nariz e não pela boca? E aí, Kikuman? Vamos ficar pensando por que é importante respirar pelo nariz e não pela boca. Agora, observe que você sabia que o ar que respiramos não é composto apenas por oxigênio? Vocês vão observar na página 84 esse parágrafo. Vão ler, vão entender e vão tentar responder por que o ar é importante ser respirado pelo nariz e não pela boca. Nesse momento, eu vou escrever a resposta, tá certo? Vamos lá, Kikuman? Por que é importante respirar pelo nariz e não pela boca? Porque no nariz há pelos que retém os poluentes e as bactérias que estão no ar e não os deixam entrar no nosso corpo. Além disso, esse ar é aquecido e umitecido nas cavidades nasais, possibilitando que chegue aos pulmões em condições adequadas. Agora, a oitava questão, vocês vão observar a imagem que é um homem que está no fundo do mar, não é? E eu sei que esse homem está com um balão de oxigênio. Para que, na prática de mergulho, se faz necessário utilizar um cilindro, como mostra na imagem. E o cilindro é esse objeto que está nas costas do homem, que está ajudando ele em sua respiração. Então, vocês vão observar a imagem e vão responder esse questionamento que eu acabei de ler. E no final, conferimos a resposta. Nesse momento, o dia de janeiro eu organizo um rabo. E aí, Kikuman? Vocês conseguiram descobrir para que serve um cilindro na prática de mergulho? Vamos lá! Vou escrever a minha resposta e vocês vão observar, tá certo? Tchau. view Tchau. 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 Para que, na prática de erro, se faz necessário utilizar um cilindro como mostra a iluminação. Olha aqui na imagem, para que se faz necessário utilizar esse cilindro na prática de percúrio, para que se possa respirar, já que não conseguimos retirar o gás oxigênio diretamente da água. Finalizando o nosso praticando em sala de aula, vocês vão ficar em casa continuando a responder o praticando de casa. No livro de reforço Ciências, página 199 e Cidadania, página 50 e 51. Neste momento, o dia vai organizar o quadro para um momento bem especial, que é vivenciado na data de hoje. Dia de janeiro organizou o quadro com uma data bem importante. Quem sabe dessa data? Muito bem! Hoje é 20 de novembro, dia da consciência negra. Sabemos que é uma data muito importante, pois o respeito independente da cor é necessário. O preconceito não deve existir. Somos todos iguais. Independente da cor, não é isso que eu amo? Lembramos também que no nosso livro de história, fala bastante sobre isso também, Pé. Lembra da escritão? O quanto eles foram maltratados e hoje a realidade é totalmente diferente. Essa mensagem que a janeiro colocou, por dentro somos da mesma cor, todos nós somos iguais. Então, agora a janeiro vai ler a historinha, só com os cabelos, Maria. Vocês que estudam aqui no sério já conhecem essa historinha, não é? E a janeiro vai ler ela novamente, ou porque já vimos ela, para vocês relembrar o quanto é importante. E eu acho essa história muito bonita. Vamos prestar atenção. Era uma cidade pequena, morava uma menininha chamada Maria. Ela gostava muito de brincar de moneta, de casinha, de escolinha com seus amiguinhos. Mas tinha alguma coisa que deixava vista. Era quando alguém deles dizia que o cabelo dela era ruim. A brincadeira acabava ali, e ela ia para casa chorando. Quando o dono chorava, sua mãe perguntava o movimento do choro. Maria nunca dizia o que tinha acontecido. Maria era uma menina tão linda, tinha a pele negra, os olhos pretinhos e brinantes como duas jabuticadas, e os cabelos de mola, quase sempre amarrados, só por vergonha. Maria achava que bonita mesmo era aquela moça da TV, que fazia a cavela que a mamãe dela assistia todo dia. Maria, ou a américa, lá no posto de saúde, ou aquela boneca que a sua tia Cisa trouxe para ela da França. Todas elas tinham algo em comum, a pele rosada, os cabelos de olhos e lisos, e os olhos azuis. Quando Dona Joana era criança, o cabelo dela era enroladinho, igual ao de Maria. O de tia Cisa também, mas quando elas cresceram, deixaram o cabelo liso e ficaram mais parecidas com a moça da TV. O sonho de Maria era crescer logo, porque se mamãe que disse que quando ela crescesse, poderia deixar o cabelo liso também. Depois de chegar da escola, chorando muitas vezes, Dona Joana resolveu trocar a filha de escola. Logo no primeiro dia de aula, na escolinha nova, Maria tomou um susto, ao ver que o cabelo da professora, tia Laura, era igualzinha ao dela. Observou, observou, mas não disse nada. Um dia, enquanto esperava, a mãe buscava, depois da aula, Maria aproveitou, que estava sozinha com a professora e comentou. Tia, seu cabelo era igual ao meu, você já é grande, já pode deixar liso. Deixar ele liso, Maria? Por quê? Para ficar mais bonita, tia. Então, tia Laura puxou uma cadeira para pertinho da sua mesa, ligou o computador e começou a mostrar para Maria fotos de muitas mulheres negras que desempenharam, que desempenharam ou desempenham um papel importante no nosso país. Mas, enquanto contava a história de todas elas, Maria nem piscava, olhava atenta a professora. Falar sobre aạo chegando, falar sobre a CCAC, falar sobre a guerreira Landara e a deputada Antonieta de Vervos, as atrises Ruth de Souza, Zezé Mota, a jornalista Clória Maria e Maria Júlia, Coutinho e a ginástica Diana dos Santos, a madora Elsa Soares e tantas outras mulheres incríveis que lutam contra os preconceitos e se destacam em suas profissões. Até mesmo a mãe de Jesus um dia apareceu numa imagem bem pretinha dentro de um rio. Sabia Maria, Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Foi mesmo o dia, perguntou Maria, surpresa e encantada. Foi sim, minha menina, nós somos todas princesas. Maria, e o nosso cabelo é a nossa coroa, a gente não deve ter vergonha dele. Sabe por quê? Porque ele é muito orgulho e ela continuou. Não importa se a gente tem a pele branquinha ou pretinha, se o nosso cabelo é liso ou crespo, se é curtinha ou magrinha. Cada um de nós é muito do jeito, cada um tem sua beleza própria. E o mais importante, cada um de nós pode ser o que quiser. Atriz, médica, cantora, juíza, advogada, margarina. O que você quer ser quando crescer, Maria? Dia, eu quero ser professora, igual a você, para ensinar tudo isso que você me contou para todas as meninas. Dia, Laura ficou emocionada e percebeu que a sua tarefa foi cumprida. A partir daquele dia, Maria passou a amar seu cabelo. Ela ia para a escola, cheia de laços, de fibrilas, todos os tipos de adereços. E se alguém zombava, ela nem ligava. Olhava para a tia Laura, se alguém se lembrava da música que a professora tinha lhe ensinado outro dia. Maria, solta esse cabelo, que ele não é ruim. Nunca fez mal, nenhum mal. Maria, minha pequena, tão linda. Para algo ser bonito, não precisa ser igual. A beleza maior está no seu sorriso, na sua alegria, no seu amor. Maria, vamos cantar real. Eu sou muito linda, do jeito que eu sou. Acredita que Dona Joana e a tia Cisa deixaram o cabelo natural depois disso? É que a marinha, ainda tão pequenina, ensinou para elas que bonito mesmo é a gente ser quem a gente é. É ter orgulho da nossa cor, da nossa retininha, da nossa história e dos nossos traços. Linda, não é, que não há nessa história? Ou seja, independente da cor, seja branco, molinho, de olhos claros, ou escuro, magro, ou bobo, não importa. Somos todos iguais. O que importa são nossas atitudes e o nosso coração. Este é o mais importante, ser pessoas humanas, respeitar uns aos outros. Então, eu quero que vocês fiquem, além de que vocês, a data de hoje, o fim de novembro, que é uma data tão importante, onde devemos acabar com o preconceito. Existe, mas existem poucas. E vocês, que são crianças, que estão crescendo, podem fazer um futuro melhor ainda, não é isso? Então, vamos nos conscientizar que preconceito não existe. Vamos colocar em praia, tá? O amor. Finalizamos a aula de hoje, onde vocês vão ficar com uma linda canção, uma linda música, que a Janine vai colocar. E lembrando que a Nenha é sábio, que a Janine vai ter aula praticando. E vocês também vão assistir as aulas de Tio Jorge e Tio Vivi, tá certo? O quinto ano. Finalizem com um grande beijo e pedindo a vocês, cuidado, mesmo sabendo que está sendo um final de semana e vocês sentem vontade de passear. Levando o álbum e sempre a máscara, tá certo? beijos e até segunda-feira. De novo! Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes Eu gosto muito deles Essa verdadeira amizade Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente Que o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda coisa, de toda raça, de toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Não importa se você é diferente de mim Eu gosto de você mesmo assim É isso aí De novo Você é meu amigo Mesmo sendo alto, baixo, gordo, mago Caraca cabeludo Eu gosto muito de você Eu tenho amigos de todos os lugares De todos os jeitos